Já dizia o ditado, um dia a casa cai. Se ele tiver, eu vou remover essa moto. Pode ser até ser trocado a descarga, senão eu vou remover ela. O prazo que você tem é o prazo de acionar o rebote e chegar aqui. Você tem uns 10 minutos, se você não chegar aqui em 10 minutos, eu chamo o rebote. A moto fica aqui retida, até ser trocado a descarga. A descarga sua não é permitida, essa placa sua não está levida, cadê a rabena dessa placa sua? O lugar que ela fica fixado mesmo. Ela está invisível. Ela está elegível. Se você passa em radar, nem te pega aí. Porque sua lanterna tampa ela. Inclusive, espera aí. Não tinha a mão. Colocou a mão em placa, mas todo jeito não pega não. A rabeta originais da moto, ela vem cá atrás. Ela vem cá atrás, é onde fica a placa. Eu vou lá buscar a ferramenta e a... Tem 10 minutos, se não chegar em 10 minutos eu remover a sua moto. Ah, se me fudeu. Pegou outra passo. Olha a passo. Temando. Temando, eu já quero um. Temendo. Temendo. Ah Ah Não 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 me abandone Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ah Hoje deu ruim, deu bom não Ou melhor, deu bom né? Liberou Mano, aí teve que colocar o original correndo Mesmo assim meia boca ainda Mas colocou faltando parafuso ali ainda Tem que chegar lá e prender tudo Vocês levam aí? Nós levam lá só Ela tá com a mão cheia de trem lá ó Tá vendo? É isso que dá ó Queimei minha mão esse viado Mó tava quente ainda Mas pro pátio não leva né mano